Não foi à toa, quer ver o torcedor que tá perguntando? O Vitor lá de Ribeirão das Neves, Tardelli, é indiscutível que você é atleticano, mas por que que você escolheu o Grêmio? É a pergunta do Vitor lá de Ribeirão das Neves. Todo mundo me faz essa pergunta, eu acredito que já ia vir preparado pra essa pergunta. Quando eu escolhi o Grêmio, né, eu tive uma conversa bem rápida com o Marques na época, e acompanhando o Campeonato Brasileiro, eu vi que o Atlético não tava num momento muito bom, eu sabia que com a minha chegada a responsabilidade ia ficar enorme, a torcida ia querer o Tardelli de 2003, de 2009, só que o Atlético não passava por um momento muito bom, né, então eu falei, não, eu não quero apagar tudo que eu fiz, né, porque eu sei que o time tá sofrendo no momento, né, a equipe não via bem, não tinha chance de brigar com o título, e o Grêmio ele vinha numa crescente, tinha sido campeão da Libertadores, né, o Renato me ligou, então a ligação do Renato fez a total diferença na minha ida pro Grêmio, né, já tinha umas um ou dois anos que ele me ligava direto pra ir pro Grêmio, e eu aceitei o desafio, né, infelizmente, né, não foi do jeito que eu queria, tanto é que abri mão de tudo pra poder voltar mais rápido pro Atlético, porque era aqui que eu tinha que ser, era aqui que eu tinha que tá, era aqui que eu queria ser feliz, né, entrar mais ainda pra história, mas infelizmente aconteceu, né, não me arrependo, mas poderia ter feito...